Quando vocês entram na pista em primeira marcha, fica mais difícil porque vocês têm que manter a aceleração constante e ao mesmo tempo fazer o percurso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cenedrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para a sua moto, além de ficar por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar em primeira mão. Deixe seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. E claro, deixe o comentário de vocês. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, estou começando uma série de vídeos novos aqui no canal para você que está começando no mundo do motociclismo ou para você que já é motociclista, mas que quer aperfeiçoar sua técnica de pilotagem. E o vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como executar o 8 no percurso para quem está tirando habilitação com perfeição. E para essas atividades nós vamos utilizar minicones esportivos. Mas deixa eu apresentar para vocês esses minicones aqui, que nas próximas aulas nós vamos utilizar muitos desses aqui. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês agora na prática como você vai executar o 8 com perfeição. E depois eu vou retornar aqui para fazer as considerações finais e algumas observações aqui importantes dessa atividade. Bom pessoal, para trabalhar essa questão do 8 com perfeição, a gente vai fazer o seguinte, vamos entrar na pista, vamos pegar as bordas normalmente por aqui e vamos cortar por aqui. Estou usando aqueles cones esportivos que eu montei para você no vídeo anterior, para todas as nossas atividades, nós vamos agora passar a usar eles. Eu já falei sobre esses cones esportivos aqui, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a questão de cones esportivos. A vantagem de você usar é isso aqui, são cones flexíveis. Então você pega aqui, amassa ele, entorta ele e não tem problema, e ele retorna para o local e nem fica marco. Isso é importante, porque para você que está praticando, se você vier com uma moto e passar por cima dele, não tem problema, o cone volta para o local e nem se passar em cima dele e quebrar. Nós vamos entrar na pista normal e vamos beirando aqui. Se eu por acaso, se em algum momento eu comer alguma faixa, é bem provável que eu pegue os cones. Trabalhar no retorno por aqui pelo canto, sempre pelo canto, e quando entrar aqui, a gente não vai entrar no meio, vamos entrar beirando as pontas. Perfeito, vamos nessa. Sempre dando aquela olhadinha por cima do ombro aí, que é importante, a gente pode começar de qualquer lado. Não importa, se é do lado de lá, se é do lado de cá, o importante é você entrar na pista com perfeição. Uma vez que você entrou errado, você até consegue corrigir, mas demandam muito mais técnica, tá certo? Então vamos lá. Entrou na pista, já entra por aqui pelo cantinho. Vamos beirar. Se por acaso eu errar, eu vou pegar o cone. O cone é justamente um dificultador, mas ao mesmo tempo ele serve para limitar e aprimorar minha técnica. Eu não sinto dificuldade, sempre trabalhando de forma tranquila. Você trabalha normal, e aqui eu não trabalho a aceleração. Até porque eu estou de segunda marcha aqui, e aí a própria moto, com o impulso dela, vai me levando. Mas nunca olhe só para frente. Vou entrar na outra pista, já olho lá para o outro canto. Vou entrar lá na outra canto? Já olho para o cantinho. Já olhando para a outra ponta. A moto te leva. Você só conduz. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos tentar corrigir? Vamos. Corrigindo. Olha lá. Voltei ao que estava. Perfeito. Sempre trabalhando de forma suave. Olhando para o outro lado. Visualiza como é aqui comigo. E agora a gente sai do 8. Dando a última volta para poder fazer a saída do 8. Saímos do 8 de forma tranquila. Vamos voltar lá para a nossa pista. Então vocês conseguiram perceber como é que é simples fazer esse tipo de manobra? Você não precisa de muito. Precisa só fazer a técnica certa. A técnica certa é quando você estiver treinando para poder tirar a sua habilitação. Você vai entrar no percurso de segunda. Quando está no percurso de segunda. Você entra no 8. Já vem pelas pontas. Vai cortar para cá. Cortando para cá. Você já vem virando pela ponta. Evita sempre pegar o meio. Porque quando você pega o meio. Você já vai sentir dificuldade logo na primeira curva. Porque assim que você entrou. E você entrou fechado aqui. Veja lá. Entrou fechado aqui. A tendência é você entrar muito fechado ali também. Então você vai entrar fechado aqui. E você tem que corrigir aqui. Você pode até entrar fechado. Mas aqui obrigatoriamente você tem que corrigir. Porque se você não corrigir aqui. Lá na frente ali. Naquela outra ponta. Você vai ter muita dificuldade para conseguir manter o percurso. Bom pessoal. Vamos a algumas considerações para essa atividade que eu executei hoje. Primeira coisa. Essa atividade inteira foi executada em segunda e terceira marcha. Basicamente é dessa forma que você vai executar na autoescola. Segunda e terceira marcha. Dentro do 8. Você vai executar toda ela em segunda marcha. Assim que você sair do 8. Você vai executar em terceira marcha. Terceira. Segunda. Primeira. Segunda questão importante. É a forma como você deve executar o 8. Como eu falei diversas vezes no vídeo. É importante que ao entrar no 8. Você já procura diretamente as bordas. Para que você possa fazer o percurso ali dentro do 8. De forma bem suave. De forma bem tranquila. Porque quando você entra no 8. Como eu expliquei diversas vezes. Quando você entra no 8. Muito colado ao pequeno círculo. Você tende a errar a sua trajetória. E para corrigir. Fica um pouco mais difícil. Dá para corrigir? Dá. Porém fica um pouco mais difícil. Esse é o segundo item importante. O terceiro item importante também. O que eu quero comentar aqui. É que durante essa transmissão. Tiveram algumas variações no áudio. Então. É natural. Porque você está em um local aberto. Você tem que falar um pouco mais alto. Então tem pessoas passando. Tem outras atividades. Então você acaba aumentando um pouco a voz. Então eu tentei fazer uma equalização ali. Para que ficasse bacana. E vocês pudessem entender. Independente da questão dos ruídos externos. E o último ponto que eu não posso deixar de comentar aqui. É a importância de você executar todas essas atividades. Que eu venho falando nos outros vídeos. E também nesse vídeo aqui. Em local seguro. Um local próprio. Um local apropriado. Para que você possa executar essas atividades. De forma tranquila. Sem se preocupar. Que vai vir um carro da esquerda. Da direita. De frente. De trás. De algum outro local. Nesse local que eu executei essas atividades. É um local de centro de formação de condutores. É um local tranquilo. É um local seguro. É um local que é próprio para isso. Se você não tem um local específico. Então procure um local que tenha pelo menos. Uma segurança. Para que você possa treinar. Bacana? Pessoal. Essas foram as considerações que eu queria fazer desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Que isso é muito importante. Na descrição do vídeo aqui. Eu também vou deixar o link para os minicones esportivos. Vai estar aqui. Também já está disponível o ebook. Guia completo de cuidados indispensáveis. Para a sua motocicleta. Já está no ar também o nosso site. O Brasil2Rodas.com Pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like. Ativar o sininho para receber as notificações. E deixe seu comentário. Já que como eu sempre falo. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas. Como esse aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.